Música Viemos na loja comprar coisas pra festa Gente, vocês não tão fazendo guerrinha no meio da loja não, né? Vocês não tão não, né? Tá bom, entrei Que elas levem Gente, eu vou contar um caso agora Que eu sou muito fofa Até pisarem no meu pé Vamos lá, Luiz Luiz, conta que você é melhor contando A gente tava dormindo, parou na cama Aí chegou o Jean Aí bateu na porta do quarto Entrou lá e pá E jogou o travesseiro assim Lá no canto Não, não, antes dele jogar eu falei Ele jogou primeiro, ele jogou Aí você falou assim Ô nego, chega aí, deita com a gente Tá com a Lula e tal Aí ele falou Não, só tô deixando o travesseiro mesmo Aí você falou Ah, então você não joga o travesseiro Que vai me acordar Você não joga o travesseiro Que você coloca no canto Vai lá e coloca onde você pegou Aí não sei o que Eu acho que eu fico sem graça E falou Acabou, nega Agora viemos pro boliche Olha aqui E ela tá bem Gente, agora não vai bem Mas a primeira Ela tirou com essa Ó É Paz, amiga Gorei, gorei você Tá ali, ó Começamos agora Vamos ver quem vai ganhar Tá ali Juju, Cacá, Lulu, Gegê, Gigi, Dedé Que é André, Luiz, Jean, Giovanni Felipe não quis ir com a gente Então vamos Vambora Agora sou eu Sou eu Só não quebrar minha unha Tá bem Vai Ó Ó Foi bom Foi bom Sempre tem um idiota Sempre tem Strike do meninão Tá Tá Coisa chique Cadê? Eu ia filmar lá Tá parecendo um dragão Tá parecendo você mesmo, Luiz Strikezada Ah, não Nossa Nossa E ele falou que era melhor A vez do Giovanni no boliche Nossa, parabéns Vai, vai Vamos ver Vamos ver Só de voltura Como é que segura? Que isso? Vem cá Vem cá Esses aqui, ó Assim Tá vendo? Aí Melhor que o Jean Melhor que o Jean Razão Não falou que não quer assustar a gente? Entendi Então tá bom Coloquem aqui Que vocês acham que vai ganhar Gente, o André Ele não acertou nada até agora A gente vai ter que subir Ou sobe a canaleta Ou ele vai ter que usar isso daqui, ó Que negócio pra... Nossa Meu Deus do céu O Felipe tá tentando ajudar Mas não tá dando Vai, amigo Você consegue Ó Meu Deus do céu Nem com o hack Nem com o hack Ah, pelo menos Alguns O André perdeu O André E eu fiquei penúltimo Uh Ó Só pra falar pra vocês E o Giovanni ficou em primeiro lugar Com o Luiz Empatado Eu nunca tinha ido A Rabzor Agora que eu perdi Pular na piscina Quando eu chego lá em casa No frio Não tem isso Tem nenhuma unia Você não liga Não Ó, agora a gente tá com duas pistas Começou de novo Aí tá a pista dos ruins Que é a Juju Eu, André O Jean Ricardo e a Carol E a pista dos bons Tá o Luiz Giovanni Filipe Gustavo Cavaliere Jean Jean também tá lá Porque ele ficou em terceiro lugar Na outra rodada Enfim Vamos ver Como vai ser essa rodada Acabou E na pista dos vencedores O Jean Perdeu com 66 E na pista dos perdedores Eu perdi com 34 Então piscina do Jean Piscina minha Piscina do André Cadê André Enfim Piscina A gente não tá assistindo o BBB Três da manhã Não, né Não Comendo brigadeiro Oi família Só parecia que agora Por quê? Correria Correria, entendeu? Estou indo Pra fazenda Comemorar meu aniversário Hoje, amanhã Sábado e domingo Vou ficar lá o final de semana Com meus amigos Minha família E tô assim toda produzida Porque eu tava fazendo minha foto De Niver Com os balões Né? Cala de sal Todo ano E tô assim Porque eu acabei de fazer um bronze A gente viaja A gente tá comendo E a Carla tá comendo sucridos com gelo Nunca vi isso na minha vida Ai, é, é Ficar gelado em leite Acabei de fazer meu bronze Gente, olha pra você ver Em 20 minutos você tá bronzeado Coisa mais fácil do mundo Ver se ficar lá torrando o sol Entendeu? Trinatural Olha pra você ver Eu faço com vegan bronze Eles vão em casa, tá? Então, ó Chama aí galera de BH Top Como que faz Quando o estabelecimento Proíbe a entrada de animal Sendo que a Sandy Não é um animal Mas eles acham que ela é Tchau 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 Tchau